Oi Assombrado! Olá Assombrados! Dá o recado aí, Ana! Não é um resumo semanal, não é relato, não é nada. Acontece que está acontecendo aqui em Rio Preto, na nossa cidade... Acontece que está acontecendo. Quer falar? Você vai falar? Não, não, não. Rápido, pô, isso é rápido. Está acontecendo aqui em Rio Preto, São José do Rio Preto, no Rio Preto Shopping, a Virada Digital, que é um evento muito legal que está ocorrendo essa semana, só que a gente ficou sabendo, por acaso, acho que porque a gente é velho, né? Os jovens estão mais antenados. A gente ficou sabendo... Desembocha, mulher! Então, vai, vem a Marimum, vai vir o Cid do Não Salve, um monte de gente, e está tendo um concurso para os blogs da região de Rio Preto. Vai eleger o melhor blog. E aí a gente queria ganhar, né? A gente é de Rio Preto e acaba amanhã. Então, precisamos do seu voto, por isso a gente está fazendo esse vídeo aqui. E não é só por causa disso, porque quem ganhar, ganha o que, Ana? Um celular, um smartphone. É, e eu estou sem celular, a Penelho quebrou o meu. Quem acompanha o resumo semanal aí sabe. Ela está aqui embaixo, tem que ter um celular quebrado. Não, mas o mais importante... Ai, meu antigo celular, como é que era? Agora eu vou voltar até o celular. Estou usando o da Ana aqui, esse ruim para digitar, meus dedos é grande. Vai que eu ganho. Ela quer o celular. Mas não é nem o prêmio, né? Você não ganha, né, Fih? É, a gente quer ser reconhecido, que o blog aqui seja reconhecido na região, que saibam que nós somos daqui. E aí, se você gosta do nosso trabalho, vota na gente. Está aqui na descrição. É facinho, é só procurar lá o assombrado e votar. É rapidinho votar, dois segundinhos. Aí a gente filma, ela tira a foto do dia lá, se a gente ganhar ou se a gente não ganhar. É, nós vamos tentar ver o Cid lá na quinta e sexta-feira sai o resultado. Então a gente só tem hoje e amanhã. Então se você gosta aí dos nossos vídeos, gosta do nosso trabalho, ajuda a gente aí votando aqui. Dá tchau, pessoal. Olha isso aí. Tchau, votem no assombrado. Votem, votem, votem. Tchau, tchau.